E sabe aquele boyzão, que mora no prédio bonitão De nove andar, e chegou todo malandrão Nó papo sem visão, falando que eu não sabia rimar Mas mostrei que eu sou de verdade, tem que ter humildade Pra tá com nóis e pra falar comigo, já criticou meu som E aí qual foi meu bom, peste no chão Perdeu a noção do perigo, perdeu a noção do perigo E aí, qual foi? Corre mas não trava, tá pousadão na minha vida e na minha grana E você te sabe de nada, sou do gueto menor, ralé que veio do morro de lama Corre mas não trava, levo vida de MC mas não quero ostentar champanhe Deus me deu talento, gato por sete metros e o dinheiro que eu ganho Tá na continha da mamãe, tá na continha da mamãe Dei de presente pra minha mãe Que eu cansei de ver minha velha sofrendo Prometi pra ela em lançar uma gominha Pra recompensar essa perca de tempo Vaguendo a casa da sua mãezinha rica Que eu cansei de ver minha velha sofrendo Pegar busão voltado pra ir ganhar minxaria Pra recompensar essa perca de tempo Vaguendo a casa da sua mãezinha rica E sabe aquele boyzão Que mora no prédio bonitão De nove andar E chegou todo malandrão Com a papo sem visão Falando que eu não sabia rimar Mas mostrei que eu sou de verdade Tem que ter humildade Pra tá com nóis e pra falar comigo Já criticou meu som E aí qual foi meu pão? Pé de no chão Perdeu a noção do perigo Perdeu a noção do perigo E aí, qual foi? Corre mas não trava Tá pousadão na minha vida e na minha grana Inocente e sabe de nada Sou do guento menor Valé que veio do morro de lama Corre mas não trava Levo vida de MC Mas não quero sentar champanhe Deus me deu talento Gato por sete metros E o dinheiro que eu ganho Tá na continha da mamãe Tá na continha da mamãe Dei de presente pra minha mãe Que eu cansei de ver Que eu cansei de ver Minha véia sofrendo Prometi pra ela em lançar uma gominha Pra recompensar essa perca de tempo Varrendo a casa da sua mãezinha rica Que eu cansei de ver Minha véia sofrendo Pegar busão voltado pra ir ganhar Minxaria Pra recompensar essa perca de tempo Varrendo a casa da sua mãezinha rica Alô Dieguinho Naquele pique É nóis que tá L-G-E-I-U-N-V É o WG Explode Funk, tá bom?